Nosso decore com a Casa Primori para trazer soluções. Olha esse quarto e a solução que a Casa Primori trouxe para a janela. Raíssa, eu poderia chamar de janela, não é uma janela, é uma porta. É uma porta, uma porta integrada. Olha que legal! Aqui nesse quarto a gente vê que o cliente tem uma varanda, que é super legal. Então a escolha foi de uma porta. Isso, para aproveitar aquela área de fora que ele tem, que é bem legal. E para ver, para ter toda essa visibilidade que ele tem aqui. E aqui nesse quarto a gente nota que o cliente tinha aqui uma varanda. E qual foi a solução? A solução foi colocar uma porta com tela mosquiteira, que traz visibilidade, protege dos mosquitinhos que são chatos, ainda mais aqui que tem bastante vegetação. Mas também tem a possibilidade de ventilação, ó. Ai, que legal! Menina, eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Na hora que você fecha, você consegue ter essa ventilação natural. Isso mesmo, tá vendo? Olha isso! E traz todo um layout, né? A gente vê que fica uma coisa bonita, porque ela já vem pronta dessa forma. Isso, ela é integrada. Ela nasceu para esse ambiente. Entendi. E essa caixa que tem em cima? Essa caixa é a integração de uma persiana motorizada. Vou abaixar para vocês aqui. Para dar o blackout na hora de dormir. Ai, não acredito, gente. Olha isso! O nosso vídeo está mudando de cor, porque está escurecendo aqui dentro. Que legal, Raíssa! E realmente... Gente, olha isso! Eu, quando eu vi a janela, né? Pensei exatamente na questão da iluminação, porque a luz, imagina uma luz natural, ela é legal, mas num quarto, como é que faz? Pronto, a solução está aí. Isso mesmo. E você ainda tem a opção de parar onde você quiser. Ó, se você quiser entrar num pouquinho de ar, um pouquinho de iluminação, você pode parar aqui. Entendi. Em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode parar ela, ó. Tá vendo? Gente! E a gente tem a opção, tanto motorizada igual essa, também tem a manual, que é com uma cordinha, que funciona tão bem quanto. Ah, mas o custo-benefício dessa é sensacional, né? Ah, sim. Tecnologia, né? Conforto. Você falou a palavra-chave, conforto. Principalmente quando a gente está falando da casa da gente, né? Isso mesmo. E, Lelinha, a gente instalou nessa casa um box com uma solução muito legal que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso! Que legal, Raíssa! E a gente colocou esse kit chamado de Light. Ele tem essa roldana, aparente, bem sofisticado, né? Super sofisticado. Eu, na hora que eu vi, achei lindo. Porque, às vezes, a gente está acostumada com umas coisas assim, uns acabamentos que não são os mais bonitos pra box. E esse é lindíssimo! Lindo! E aqui, o cliente pediu uma solução para a privacidade. E a gente indicou a película. Gente, que legal! E o interessante dessa película é que você mantém, assim, digamos, a tonalidade do vidro, essa coisa de uma certa transparente, mas traz a privacidade. Isso mesmo. Quer dizer que a Casa Primori traz todas as opções, os vidros, e também essa questão das películas. Seja pra sol, seja pra... como é que chama isso aqui? Essa é uma película jateada. É para privacidade. Mas a gente tem pra controle de sol, a gente tem decorativas, a gente tem todo tipo de película. Por isso que a gente começou a nossa matéria do Decore falando que Casa Primori é soluções personalizadas para seu projeto.